Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune Dessa vez é um WhatsApp secundário imune a todas as travas WhatsApp completo com contador, vou mostrar para vocês a instalação desse WhatsApp Vou mostrar a imunidade dele e vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo É um WhatsApp que você precisa instalar a base dele, eu vou deixar tudo disponível aqui para download na descrição Vou mostrar no vídeo aqui, espero que você acompanhe o vídeo até o final Para poder entender a instalação desse WhatsApp, para poder instalar isso sem erro É um WhatsApp que roda liso, 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 sem erro nenhum Mas você precisa assistir o vídeo até o final para não perder esses detalhes da instalação Mostrando para vocês, o WhatsApp está imune a todas as travas Trava documento, totalmente imune Você pode selecionar para fazer download dessas travas aí Que ele está totalmente imune Está imune aí a nova trava catálogo também Você pode selecionar para fazer download, encaminhar essa trava Trava de texto também totalmente imune Rodando liso, vendo bem essas travas aí Trava localização também totalmente imune Mostrando aqui para vocês Totalmente imune, recebendo bem essas travas Rodando liso Trava lacazã também totalmente imune Recebendo liso essas travas Trava contato, totalmente imune Trava 248 contato, 30 contato 17, 66, munha todas as travas contato aí Sem lag nenhum, tá? Totalmente imune Mostrando para vocês agora a rajada dele Vou selecionar algumas travas contato aqui Para poder estar enviando E vou mostrar para vocês a rajada desse WhatsApp aí Está rodando liso Rajada muito rápida e sem atraso, tá? Mostrar para vocês aqui a rajada dele Vou selecionar algumas travas contato aqui 66, 41 Bom, várias travas contato aí, tá? Mostrar a rajada dele Bom, já selecionei as travas aqui Vou selecionar para encaminhar essas travas Vou selecionar o contato aqui Vou selecionar encaminhar Bom, já selecionoi as travas contato aqui Bom, terminou de enviar as travas aí Você viu que a rajada dele está bem lisa Sem lag nenhum, tá? Voltando aqui Vou mostrar para vocês a instalação dele Mostrar a instalação desse WhatsApp aí Mostrando aqui para vocês a instalação desse WhatsApp aí É bem simples Vocês precisam fazer o download aí desses dois arquivos, tá? Um é a base aí Para pedir um código E o outro é o WhatsApp do vídeo Você vai selecionar primeiro na base aí Vai selecionar instalar Vai selecionar aqui instalar Pronto, feita a instalação aqui Vou selecionar em abrir Selecionar em concordar e continuar E agora, vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em configurações Do aparelho, vou selecionar na parte de configurações E vou ativar aí todas as permissões do aplicativo, tá? Para funcionar corretamente Vem aqui na parte de permissões e notificações Vou selecionar o WhatsApp aí que eu instalei Vem aqui na parte de permissões Marcar todas essas opções aqui Vou voltar Selecionar aqui em avançado E vou selecionar aqui em instalar Apps de fontes conhecidas Feito isso, agora eu vou Abrir novamente aqui o WhatsApp Que eu instalei Selecionar em concordar e continuar E agora eu vou adicionar um número de telefone aí Para poder estar recebendo o código Pessoal, aqui eu já instalei o WhatsApp aí A base Já adicionei o número de telefone aí Já recebi o código E agora vocês vão instalar o WhatsApp do vídeo, tá? Não precisa desinstalar essa base Vou fechar ela aqui E vou selecionar aqui no WhatsApp do vídeo Vou selecionar instalar Vai aparecer essa mensagem aqui Que é uma atualização Vou selecionar instalar Não vai pedir código de verificação aqui E nem vai pedir número de telefone E já vai abrir o WhatsApp aí Pronto, já apareceu que o app foi instalado Vou selecionar em abrir E ele já aparece aqui o WhatsApp aí Do vídeo, tá? Aí você pode instalar a data base Fazer algumas configurações aqui Você pode mudar o tema Selecionar aqui A parte de tema E vou selecionar o tema escuro aí Bom, vocês viram a instalação dele aí Dá para instalar a data base também, tá? Basta você fazer o backup e restauro dele aí Vou selecionar nos três pontinhos aqui Vou mostrar as outras funções dele, ó Selecionando aqui em configurações Aqui você tem a opção de compartilhamento de mídia Para melhorar aí a qualidade no nível de mídia Você tem backup e restauro aí Para instalar a sua data base, tá? Tem limpeza de arquivos aí Para dar uma melhorada no desempenho Do seu WhatsApp Ele é um WhatsApp aí Que não tem as funções de imunidade, tá? Mas ele vem totalmente imune já Você não precisa ativar nada Já vem totalmente imune Essas foram as funções aí dele Também tem as funções aí de privacidade, tá? Como congelar visto por último Ocutar a tag encaminhado Antes de deletar a mensagem Ocutar a visualização de status Antes de deletar status Funções normais aí de privacidade É um WhatsApp secundário Totalmente imune Rajando liso aí Você viu a demonstração com as trevas contato, tá? WhatsApp para guerra Vou deixar disponível a base e o WhatsApp Na descrição para download Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou!